Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que tá? Tudo bem? Eu estou agora na minha rotina, né? Da manhã, quando geralmente quando dá esse horário, aí eu tô indo para casa para lavar roupa ou para limpar a casa. Cada dia eu faço uma coisa diferente, não é igual. Hoje eu tô indo em casa só resolver algumas coisinhas básicas, tipo dar uma organizadinha bem rápida e voltar à padaria. E eu vou ver se eu gravo alguma coisinha para vocês hoje. Então pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas ontem já fui lá no dentista e já coloquei um dos implantes. Ainda faltam dois, a raladeirinha pesada chegando cansada aqui em casa. Então ainda faltam dois. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui a porta. Ainda faltam dois, pessoal. Mas, se Deus quiser, né? Logo, logo, vou vencer. Oi, neném. Oi, tá aqui, pessoal. Quando a gente chega, ó, ela já tá aqui no pé, ó. Não é assim de nós. Hoje eu vou pro pé de chá, pessoal, porque eu tô com o espelho gigante. E então, pessoal, tá aqui, ó, na minha garagem, de casa. E vou entrando aqui. E é isso, pessoal. Vou ver o que é que eu gravo pra vocês lá, na padaria hoje. E é isso, pessoal, tá aqui. O cadê que sobrou aqui da almofada aqui, ó. Aí ela cata. Pessoal, vou acabando de chegar aqui na padaria, ó. Já coloquei a touca, né? E então vou mostrar alguma coisa pra vocês aqui em tempo real. Então, a estarradinha foi feita ontem. Aqui tem bastante serviço, pessoal. Tem que repor, tem que descongelar aqui novamente. Não sei se vai dar tempo hoje, né? Mas sempre tem o que fazer, ó. Tem que colocar a mercadoria aqui, na prateleira. Ali também, ó, a gente comprou um bocado de café ontem. Aí tá ali, ó, o espaço. O café já tá comprado. Só falta um tempo pra colocar. Tem que limpar a prateleira, no lugarzinho, pra ficar tudo limpinho. Colocar e colocar preto. Os pães tá assim, ó. Já vendeu quase todos. Os bolinhos de caco, hoje, ó, ainda tem. Mas não sobra, pessoal. Vende todos. Daqui pra mais tarde vem. Aí, bolo, ó, tá fazendo mais. Já tem alguns. Então é isso, pessoal. Aqui tem aí duas coisas pra organizar, ó. E é isso. Só nove e quinze da manhã. E aqui o fofo tá trabalhando, ó. Aí aqui, ó, bolo aqui, ó. Já bati, já não cheguei pra o forno. Bolinho de saia assando no forno. Ó como estão ficando lindos, pessoal. Olha só. Que fofão que tá ficando, ó. Gigante. Lindão. E aqui tá, Cristiano, lavando louça. Tá, Glória. E aí, Cristiano, a padaria tem abençoado vida, não tem não? Tem. Eita, Glória. É, deixa eu fechar aqui. Conta aí aí pro povo aí. Se a padaria tem abençoado vida ou não tem. Tem muito. Eita, Glória. Esse ano ela tem recebido. A salada dela tem sido multiplicada, pessoal. Ela tá gravada mesmo. Eu não tenho nem o que reclamar. Só tenho que agradecer. Eita, Glória. E o que a nossa fazia é passar um cu pela casa dela. Pra mostrar tudo o que ela trofou. Meu que Jesus faz. Ele restaura só. E aí, pessoal, aqui, ó. Tata Mires. Fazendo aqui tartaletes. Olha só. Isso daqui. Tata Mires. Tata Mires. Tchau, tchau Então aí pessoal, tô dando uma limpadinha rápida na prateleira Só na prateleira mesmo, as coisas não tão com poeira Só nesse cantinho da prateleira onde fica sem mercadoria Aí às vezes sento uma poeirinha ou crio uma manchinha Aí eu tô limpando Mas à tarde ficou pra me repor a mercadoria à tarde Então eu não coloquei nada de mercadoria a mais Só apenas limpei Então pessoal, aí cria muito gelo nesse autosserviço É... porque ele não é... ele não é fosfri Então ele acaba criando muito gelo Então toda semana tem que descongelar É um serviço fácil, um serviço bom de fazer, gostoso Fica na frente da porta, corre o vento Não é um serviço ruim de fazer Porém, se você tiver muita coisa pra fazer depois disso Então torna um serviço cansativo Porque você tem que fazer muito rápido Pra poder você ganhar tempo pra fazer as outras coisas Porque dá um trabalhinho pessoal Porque tem que enxugar todas as mercadorias, né? Que fica com as bolinhas de água E também tem que olhar as datas de validade E tudo, um por um Então sempre que a gente descongela A gente sempre olha as datas de validade Pra não correr o risco de ficar As coisas que vencem primeiro na frente Atrás, né? E as que vencem por último depois Então a gente, pra evitar se vencer Alguma coisa Aí a gente sempre tá descongelando E a gente sempre tá olhando as validade, né? Então, aí a Tabi está rindo aí Porque ela percebeu que tava sendo gravado Eu não tinha dito a ela que tava gravando Ela disse, não acredito que ela ia ficar gravando Mas aí depois ela não se importou não Deixou eu continuar gravando Então é isso pessoal Dá um trabalhão danado Descongelar E secar coisinha por coisinha Porque vocês estão vendo que os danos Não tá aí, porque eu tenho todos os orgulhos E coloco em outra freezer Que é pra poder não estragar, né? Então eu coloco tudo em outra freezer Aí a gente tá olhando as datas de validade De tudo, a gente olha as datas de validade E é isso pessoal Dá um trabalhinho, mas tá tudo certo no final Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Aí pessoal, agora eu vou passar o pano, né? Só que antes de passar o pano Eu esfrego com veja com rodo Coloco um pouquinho de veja E esfrego com rodo É ideal também colocar um pouco de água sanitária A cerâmica fica bem branquinha Só que como eu não tinha como passar água sanitária aí Porque fica um cheiro muito forte de água sanitária Então eu não passo Mas quando é na minha casa eu passo Então aí eu passo só veja E fica limpinha a padaria E fica bem limpinha E fica limpinha com rodo Tchau, tchau xe E fica limpinha E fica limpinha E fica limpinha E fica limpinha Não deixa eu ir para depois 설탕 E ficaевой E fica a util medicine Experimentem pessoal passar na cerâmica de vocês Só xeringar o verde e esfregar com um pouco de água Não tem melhor, a cerâmica fica bem branquinha E aqueles risquinhos, aquelas manchas, sai todas Aí pessoal, comecei a rechear alguns pães Só que eu não sou esquerda não Aí tá aparecendo que eu sou esquerda, né? Já teve alguns vídeos até que falaram E ela é esquerda, mas eu não sou esquerda não, viu? É porque eu coloquei pra gravar na câmera frontal Aí acontece isso, as imagens ficam meio que ao contrário E aí É porque eu não sou esquerda não, viu? Uou nem, viu? E aí Mãe, vai dar pra lá, não ia. Daí, pessoal, que pega um pano, porque a garrafa não sustenta um montão de bandeja, né, escorregando na pia. E aí, quando você coloca um pano, aí as bandejas ficam fixadas e aí vai escorrendo a água ali. Quando você vai lavando, vai escorrendo a água. Então, é uma coisa que eu coloco. Mãe, vai dar pra lá. Então, pessoal, acabou agora de colocar aqui os pães no balcão, né? Muita gostosura. O reflexo não deixa. Então, é isso, pessoal. Olha, os bolos também já foram colocados aqui, ó. E aqui, pessoal, já repus os refrigerantes que estavam faltando. E aqui, ó, a claridade não deixa eu ver direito. Mas eu já repus os refrigerantes que estavam faltando. Aqui, ó, já descongelei. Ó como que é isso aqui, pessoal. Cria muito gelo. Descongelei hoje, ó. E já tá criando gelo de novo. Então, é bem complicado isso aqui, porque toda semana tem que ter essa penitência de tá descongelando. Enquanto que eu não comprar uma melhor, tá tudo bem organizadinho aqui, já, ó. Tá cheio. Ou não tá cheio. Ou não tá cheio, é porque não deu tempo, mas tem a mercadoria, ó. Ali na prateleira tem, ó. Mas tarde eu vou pegar e vou repor. Então, é isso, pessoal. Aqui já tá pronto pra tarde, pra vender, ó. Tem bastante coisa gelada, porque, se arrapalhar, ele tá muito quente. E então, ó. Tem bastante coisa gelada por aqui. E é isso. Tem bastante coisa gelada, ó. Então, eu tô indo agora pra casa, pessoal. Ó, pessoal. Essa fábrica de salgadinhas é aqui. No Serra Talhada. É a Brotinhos. E salgadinho é bem gostoso. Bem saboroso mesmo. Então, pessoal. Vim pra finalizar aqui mais um vídeo, né. Gravei muito pouco, pessoal. Muito pouquinho mesmo. Não consegui gravar muita coisa, porque na correria, lá na padaria, muita coisa pra fazer. E você acaba... É... Não deu tempo pra mostrar isso. Mas aí eu mostro isso. Aí, na hora que vai fazer outra coisa... Eita! Tá corrido. Não vai dar pra gravar agora. Não tem nada, não. Eu gravo isso. Acaba que você... Passa o dia inteirinho que você não gravou quase nada. Eu ia começar a gravar logo cedinho, né. Na madrugadinha. Mas aí... Acabou que... As muitas ocupações... E chegando cliente pra atender... E corra aqui, corra ali, corra por lá. E eu disse... Eita! Não vai dar pra gravar isso. Tem nada, não. Depois daqui a pouco eu começo. Daí, com esse daqui a pouco eu começo. Acabou que eu demorei pra começar. E não deu pra gravar muita coisa, né. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. E deixa eu mostrar pra vocês, né. Que eu já coloquei um, né, dos implantes. Que eram três, né. Olha só. Então, um eu já coloquei, né. E ainda faltam dois aqui desse lado. E se Deus quiser, logo, logo, né. Mês que vem, né. Aí eu vou colocar os outros dois, né. Que os outros dois foram colocados em enxerto. Então, demora um pouquinho mais, né. Espero que vocês tenham gostado, né. Do pouquinho que eu consegui gravar, né. Deixa aí o like. Se inscreve no canal, quem não tiver inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal.